Oi, eu sou o Ferdinand da Fadimex e hoje eu estou aqui para demonstrar o calcador de acordoamento. Dá para a gente fazer várias coisas com esse calcador. Então, olha, aplicar cordõezinhos com ponto decorativo, um cordão usando zigue-zague. E isso daqui é uma dica legal para quem quer fazer o caule, por exemplo, das flores. Olha, eu vou ensinar no próximo vídeo a fazer as flores, então assiste até o fim que você vai aprender desse vídeo, né? Vai aprender a fazer o caule. A gente pode também usar linha e fio colorido usando ponto decorativo ou não. E tem também a opção de usar o lastex, costurando pelo avesso, né? E aí o direito fica dessa forma. Tá? Eu vou ensinar usando o calcador de acordoamento e esses outros calcadores de acordoamento de 5 e 7 furos, eu vou ensinar numa outra ocasião. Tá? Hoje nós vamos falar só desse daqui usando a nossa fadinha. Então, você quer aprender tudo isso daqui? Acompanhe o vídeo. Vai lá! Então, para montar o calcador, eu venho aqui e para as máquinas ter o sistema de engate rápido, engato. Sendo engatado de uma vez, a gente encosta e aperta aqui atrás, ó. E aí ele engata também. Para montar os cordõezinhos, eu venho assim, ó. Dessa forma, entrando pela lateral aqui, olha. Eu deslizo até o primeiro rasguinho ali para colocar o primeiro cordão. Para colocar o segundo cordão. E para colocar o terceiro cordão. Posso usar uma linha branca? Eu acho que eu vou usar uma linha branca. Eu vou costurar no tecidinho cru primeiro. Então... Então, pronto. Seleciono um tecidinho aqui. Então, eu posiciono e vou usar, nesse caso aqui, como eu vou fazer uma decoração, eu vou usar um ponto zigue-zague. O zigue-zague, depois a gente vai colocar o desenho dele aí, é um zigue-zague... Muita gente chama de zigue-zague para lingerie. Ele é elástico. Ele vem picando entre os pontinhos. A gente pode usar outros pontos decorativos também. Começar em uma velocidade intermediária, e depois eu posso aumentar. Posso fazer desenhos assim também, olha. Quando eu sabe o desenho, o desenho dele é a velocidade dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar o resultado. Eu vou fazer um tecido preto agora também para a gente ter uma visão melhor do trabalho. Aqui eu estou usando o cordão, tipo cordonê. A gente monta dessa forma. A gente pode usar cordonê colorido, linha de meada, pode usar linha de tricô, de crochê, pode usar barbante colorido, pode usar também fio de lã. Então vou usar o ponto zigue-zague aqui, que é um zigue-zague, muito a gente chama de ponto lingerie, é um zigue-zague que ele vem costurando entre os cordões. Posso usar outro ponto decorativo qualquer também, aí fica a critério de cada um. Posso usar o zigue-zague simplesmente, mas ele dá um resultado legal, vamos lá. Posso torcer assim, vou fazer um desenho. Olha que bacana o resultado, aqui no tecido preto ficou bem legal. Então vou fazer de novo agora, no tecido escuro, depois vou fazer um tecido clarinho novamente, mas agora eu vou fazer com linha colorida. Desse aqui, ó, tricô, crochê, essa aqui é uma Cleia 125. Vamos lá. Então, aqui, ó, a ideia é a mesma, pra passar, passar um... Dois... Pegar o terceiro aqui, já tinha deixado mais ou menos cortadinho. Ele deu um nó, vou pegar o outro. Três... Três... Vamos lá. Tentar fazer um paralelo aqui, ó. Três... Três... Vamos lá. Ó, eu parei um pouquinho aqui que eu vou por outro pontinho decorativo, porque assim vocês podem ver como é que fica um pontinho diferente. Vamos com um pontinho decorativo agora. Vamos lá, ó o resultado. Então, olha, então aqui com o zigue-zague, na curva ele vai um pouco para o lado, né? A gente pode diminuir a largura do zigue-zague também para ajustar melhor, né? E depois aqui, ó, com um pontinho decorativo. Agora eu vou usar o tecido cru, o barbante ou cordão cru e uma linha colorida, usando um pontinho decorativo. Vamos lá. 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 Então esse é o resultado. Obviamente a gente pode usar um barbante, uma linha colorida, um fio de meada colorida, um outro ponto decorativo, sem problema nenhum. Agora eu vou mostrar para vocês a gente usando somente um barbante e a gente vai esconder esse barbante. Então agora para montar só um cordão, nós vamos colocar no rasguinho do meio do calcador. São três, nós vamos colocar no meio, deixa eu tirar e mostrar, tá vendo, ele está no meio, que são três posições, eu monto no meio agora, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou colocar assim, vou colocar o zigue-zague da máquina, vou aproximar a agulha ali, olha, eu vou diminuir a largura de ponto de forma que, vou fazer no meu dedo aqui, de forma que a agulha fique próxima do barbante, assim olha, ela vai fazer esse movimento bem próximo do barbante. E vou diminuir o comprimento de ponto também, para que um ponto zigue-zague fique bem pertinho do outro, que a intenção aqui é a gente cobrir o barbante. a gente acha que a música já vai apertar o barbante. E aí a gente já vai apertar a gente já vai apertar a gente já vai apertar ela vai apertar E aí E aí Olha só o resultado que bacana Olha que legal E agora por último Usando o lastex Agora eu vou demonstrar Aplicando o lastex No tecido O que acontece? A gente só vai conseguir fazer esse efeito com tecido leve Vai ter sido grosso e pesado Não dá para fazer o que eu vou demonstrar agora Porque o lastex não tem força suficiente para puxar Então como é que a gente faz? No lugar do cordão No calcador a gente passa o lastex Três lastex Certo? Três Eu vou usar o zig-zag Que é o zig-zag Eu chamo o zig-zag picadinho Mas a gente chama de ponto lingerie Ou zig-zag para lingerie Ou zig-zag elástico Nós vamos colocar o desenho aí no vídeo para vocês entenderem Eu vou montar o tecido Com o avesso para cima e o direito para baixo A linha que vai aparecer no direito tem que estar na bobina Dessa forma assim Monta o tecido Aí eu vou usar uma função da máquina aqui Que é o arremate no início da costura As máquinas que não tem essa função Você inicia a costura e para E vai fazer essa manobra aqui Então aqui eu tenho o arremate no início Eu aperto o arremate Ela inicia E arremata As máquinas que não tem essa função Você para Levanta o calcador e puxa tudo Assim ó Para o início de novo Para prender o elástico Vou fazer mais uma vez Prender o elástico Mais uma vez Legal Porque se eu não faço isso A hora que eu puxar aqui A ponta não vai estar presa Ele vai soltar Tiro o arremate E começo a costurar E aí eu dou uma pressão aqui Uma tensão no elástico Justamente para ele puxar O tecido Então quanto mais tensão eu der Mais ele vai Puxar o tecido E aí eu vou fazer o arremate no céu E no final a mesma coisa Arremate A fadinha ABC100 tem o arremate Então a gente aperta o arremate Ela arremata o final Aí eu solto, volto um pouquinho Com o arremate Habilitado na máquina Eu faço mais duas vezes isso As máquinas que não tem Então separa a costura, volta e faz o arremate manualmente Pronto Arrematado já posso tirar E aí vai ficar desta forma Então é assim que a gente aplica o lastex O lastex pelo avesso E aqui o direito E aí gostaram do vídeo? Espero que sim Agradeço por ter assistido Dê o seu like por favor Compartilhe nas suas redes sociais Nos ajude Isso ajuda bastante O link para comprar o calcador de acordoamento Vai estar na descrição do vídeo Qualquer dúvida nós estamos à disposição Deixe seu comentário Ou então entre em contato com a gente No saque Arroba Fadimex .com.br Aguardo o próximo vídeo Teremos novidades Valeu Tchau